Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Seguinte, começando o dia com um vídeo sobre tática. Vamos pegar algumas ideias do Antônio Oliveira nos jogos contra o Sport e contra o Oceanor, que são jogos que a gente tem acesso a todos os 90 minutos de partida, né? Quanto o Grêmio eu não achei, que foi outro jogo que o Antônio comandou. Ah, Thiago, mas eu vejo o Antônio Oliveira comandando o time desde o jogo contra o Flamengo. Cara, é diferente. Antes ele estava ali auxiliando o Paulo Auturi. Os jogos que o Antônio Oliveira comandou, até onde eu sei, foram três. Grêmio, Sport, esse é a Norte. Então, muita galera me perguntando como é o jogo do Antônio. Será que o Antônio joga assim? Será que o Antônio joga sábio? Então, resolvi produzir um vídeo para vocês para explicar quais são as ideias do Antônio, se são boas as ideias do Antônio, se combinam com o estilo de jogo do Atlético. Então, vou ficar pequenininho agora, porque a gente vai começar a falar sobre tática. E é sempre muito interessante a gente ver esse lado do treinador. Um treinador que chega de um país, um treinador com uma outra bagagem sobre o jogo. Vamos ver o que ele pode acrescentar ao Atlético, já que deve realmente ser o técnico da equipe profissional, principalmente nesse primeiro momento. Às vezes dividindo a atenção ali com os aspirantes. Vamos ver qual processo vai ser feito, mas cada vez a gente entende que o Antônio vai sim ter moral. Então, peço para que se inscrevam no canal, deixem like, ajudem comentando no vídeo, sempre muito importante, que eu vou comentando em cima dos prints. Eu não posso botar o vídeo, né? Eu tenho essas limitações, então vamos conversando pelos prints. Esse primeiro print, cara, mostra o seguinte. O Atlético tentando uma superioridade numérica onde está com a bola. O que isso significa? O Atlético gera diálogo, gera troca de passe, gera envolvimento da defesa adversária em uma zona do campo e a outra zona fica desprotegida para rápidas inversões. Então, aqui a gente vê Renato Kaiser saindo da área e a gente vai se aprofundar sobre esse tema, junto com o Nicão, o Jadson e o Christian mais atrás dando opção de passe. E do outro lado, você tem o Cadu ali na tela, tem o Abner também. Então, você pega a defesa adversária desguarnecida quando você faz essa virada de jogo. É muito interessante esse conceito de você tentar pegar seu adversário no contrapé ali. Foi mais ou menos assim que saiu o gol do Abner contra o Corinthians. Foi assim mais ou menos que saiu o gol do Abner contra o Flamengo. Então, é algo que já vem sendo treinado no Atlético. E o Antônio ficou com essa perspectiva, com essa ideia para o seu trabalho. Outro print que mostra a compactação e a superioridade numérica onde está a bola. É uma base desse jogo apoiado do Antônio Oliveira, sabe? Então, me perguntaram. Ah, é um jogo de posição? É um jogo de transição? Se eu pudesse definir o jogo do Antônio Oliveira, seria jogo apoiado. Sempre onde tem um jogador, tem pelo menos uma, duas, três opções de passe. Isso acaba gerando diálogo, fluidez, permanência com a bola. Que eu sei que é algo que a torcida do Atlético reclamou muito ao longo de 2020. Que o Atlético não ficava tanto com a bola. Então, eu acho isso bem legal. E esse print especificamente foi um print antes do gol do Unicão. Porque o que acontece? Você tem uma jogada acontecendo por um lado. O Kaiser cruzou e o Unicão só completou. Estava com menos marcação. Estava mais fácil ali para o Unicão finalizar a jogada. Não chegou apertado, não chegou pressionado, sabe? Foi algo bem tranquilo para o Unicão fazer. Porque você primeiro fez a jogada e concentrou também não só a sua equipe, mas a marcação da equipe adversária. E vai ser uma estratégia que a gente vai ver muito. Uma técnica, né? Não deixa de ser uma técnica do jogo que a gente vai ver muito. Vamos passar para o próximo print? Calma aí, calma aí. Esse aqui é interessante. Porque a gente fala um pouquinho da defesa. A gente está falando de ações ofensivas. Vamos falar de ações defensivas. O Atlético marcando com uma linha de 5. Muita gente falou do Luan Patrick fazendo um terceiro zagueiro. E eu já vou pular o print para mostrar a linha de 5 no jogo contra o Cianorte. Então, dois jogos com a linha de 5. Qual o nome disso? O que isso significa padrão? É um jogo que tem um padrão. Então, muita gente criticou. Ah, mas o Luan Patrick foi um terceiro zagueiro. Foi primeiro volante. Comportamento do primeiro volante. Se como já era em alguns momentos com o Richard, vai sim se compor essa linha. Então, a gente pode certamente esperar quem for esse cara. Seja Christian, seja Caoa, seja Richard, seja Luan Patrick. Em vários momentos, auxiliando o Zagali, fazendo uma cobertura. Porque, beleza, você tem um corredor aqui nos espaços entre o Christian. Mas se você enfiar a bola em qualquer desses corredores, você tem uma cobertura clara. Você tem uma cobertura clara. Então, da mesma maneira que o Antônio sempre pensa em uma opção de passe, ele também mostra que pensa em uma opção de cobertura. Acho que nesse print aqui dá para ver melhor. O Cianorte tem um corredor aqui, uma opção de passe. Mas você já vê, acho que é o Edu voltando aqui para fazer essa marcação, essa cobertura. Então, a gente já falou do jogo apoiado. Mas eu também queria falar sobre uma palavrinha que vai ser muito relevante no jogo do Antônio. Possibilidade. O jogador tem que ter possibilidade para ele ter só um momento ali de parar, pensar e falar. Cara, dá para fazer isso, cara. Dá para fazer aquilo. Então, veja as possibilidades se abrindo com esse jogo do Antônio Oliveira. Vamos partir para cima. Essa saída de bola, achei esse print muito interessante, cara. Porque o Atlético, em vários momentos na temporada, sofreu demais com a saída de bola. E aqui a gente vê muita gente participando da saída de bola. Antes o Atlético fazia uma saída com 3, os dois zagueiros e o primeiro volante. Agora uma saída com 6. Volto a falar. Aumenta as possibilidades. A gente não vai ter uma escassez de opção de passe. Muito pelo contrário. É algo que o time do Fernando Diniz, inclusive, utilizou muito. Os dois meio-campistas mais afastados, que costumavam ser Luan e Daniel Alves, voltavam para ajudar a saída de bola. Os laterais permanecem, não avançam tanto. Eles ficam ali, pelo menos, no meio-campo para poder ser um passe mais amplo, para poder ser um passe mais aberto. Então, vejo um conceito bem interessante aí, quando a gente consegue enxergar mais gente participando de uma parte tão importante do jogo, né? Você tem aqui Christian, Cittadini e Abney. E eu, Jonathan, e os dois zagueiros mais atrás. Então, a gente vê que essa linha de 4 formada na frente da zaga também vai evoluir. Vai subir junto com o bloco. Eu vou mostrar isso para vocês. É interessante esse print aqui. Por que é interessante? Quero que você me responda comentando aqui no vídeo. Está vendo esse jogadorzinho aqui? Renato Kaiser. Renato Kaiser, que é, na teoria, o centroavante, saindo da referência. E o que ele faz quando ele sai da referência? Ele faz os zagueiros do esporte, que é um time que jogou muito fechado e costuma jogar muito fechado, para saírem para acompanhar. Entende? Então, ele afasta a última linha entre zaga e gol. Entre linha defensiva e gol. O que isso gera? Espaço. Espaço. Então, o que eu falo para vocês é, o futebol é cada vez mais um jogo de espaço em relação ao jogo de bola. E essa movimentação do Kaiser, que a gente viu já em outro momento ali na ponta esquerda, agora flutuando pelo meio, é muito importante. E nesse jogo, o centroavante, Renato Kaiser, não foi o cara do gol, foi o cara da assistência. Então, é interessante isso. Eu achei bem interessante. Aqui, acho que a gente já pode falar um pouco mais de posicionamento tático. Lembra que eu falei de vocês daquela linha de quatro que vai evoluindo? Então, o Atlético, nesse print aí, fixona os zagueiros. Bota os dois zagueiros mais atrás. Cria uma linha de três. Cria uma linha de três, sabe? Ou uma linha de quatro, como você quiser, mas acho que é uma linha de três, com Jonathan, Cittadini e Christian. Então, dois, três. Aí, uma linha de quatro à frente. Necão e Abner gerando amplitude. Jadson e Carlos Eduardo por dentro. E o Renato Kaiser, que a gente falou que saía para movimentar jogo e tudo mais, está ali na referência, prendendo a zaga. Por que ele está prendendo a zaga? Porque, nesse momento, não interessa a ele um espaço entre zaga e gol. Ele quer espaço na intermediária para gerar jogo. Porque, se o Jadson receber uma bola aqui, ele está marcado, mas o Cadu está livre. Pode abrir uma bola aqui para o Abner. Ou, até mesmo, o Nicão receber e Jadson, Cadu e Abner entrarem na área. Então, a gente vê o Renato Kaiser quase como um termômetro. Quando eu preciso mais espaço para ali, o Kaiser avança. Quando eu preciso mais espaço lá, o Kaiser avança. Então, ideias muito legais do Antônio. Ideias também na construção do jogo. Você tem Jonathan, Christian e Cittadini aqui fazendo uma linha de três. Capazes de construir, abrir no jogo. Conseguir enfiar uma bola nos corredores aqui. Que a defesa do esporte gira. Então, acho muito interessante. Eu estou falando muito interessante muitas vezes. Mas, se é que eu fui rever os jogos, eu captei ideias do Antônio que realmente são muito boas. Realmente são muito boas. Agora, já no jogo contra o Cianorte. Esse print aqui, eu não tenho o print completo. Mas, quem for pegar a jogada, vai ver que esse corredor aqui na sombra foi um lance explorado pelo Jaderson. Mas, o que eu quero trazer aqui? Possibilidades novamente. Saída de bola com três zagueiros. O zagueiro avança até o meio campo. O Jajá está mais marcado aqui. Mas, ele poderia tanto tocar para o Matheus, quanto esticar para o Jaderson. Que foi a opção feita pelo nosso querido Lucas Halter. Então, jogar com três zagueiros significa ser defensivo? Não. Zero. Antes, você teria quatro jogadores na sua linha defensiva. Ou até mesmo seis, quando a gente mostrou no último jogo. Agora, a gente só tem três com esse zagueiro conduzindo o bloco. Conduzindo as ações ofensivas. Mas, com uma, duas e talvez até três possibilidades de passe. Aqui, a gente fala um pouquinho sobre geometria. Não. Você que está no seu EAD não vai ter uma aula sobre geometria. Mas, o Atlético, mostrou quando o Cianorte, a busca pelos triângulos. É algo muito atual. E, é a base do jogo do Simeone. Para quem fala que o Simeone é só um treinador defensivo, muito pelo contrário. É um treinador que tem ideias ofensivas muito boas. E, essa questão do triângulo é inteligentíssima. Por quê? Vou explicar para vocês. O lado direito e o lado esquerdo do Atlético, quando é o time que ataca, forma triângulos. Você vê aqui o Denner. Você vê aqui o Reinaldo. E você vê aqui o Kelvin. Ou seja, interno, lateral e atacante. Mas, no lado esquerdo, seria a mesma coisa. Matheus, o Jarderson aqui e o Jajá. Então, você cria esses triângulos para criar os rondos. As rodas de passe. As possibilidades de ficar com a bola. De trocar. De achar um companheiro em melhor posição. Por exemplo, nessa jogada. O Reinaldo deu um passe para o Kelvin de primeira a avançar no corredor. Mas, ele poderia, se tivesse melhor colocado aqui, principalmente o Denner. Tocar a bola para o Denner. O Reinaldo recua e o Kelvin avança. Então, você vê ali uma possibilidade e uma alternativa de jogadas, de formações táticas, sabe? Se a gente achou que o Atlético só jogava bem de uma maneira, a gente vê uma alternância bem inteligente. E isso me anima. Isso me empolga. Muito por isso que eu defendo o Antônio Oliveira com todas as minhas forças. É o que a gente chama de repertório. Aqui, a gente vê um pouquinho o comportamento pelo lado esquerdo. Jaderson, de lateral. E os atacantes, por dentro. Então, não imagina que Jajá e Reinaldo, por exemplo, que foram os titulares contra o Cianorte, vão ficar na linha, gerando amplitude. Muito pelo contrário. Eles vão ter obrigações de gerar jogo por dentro. Quem fica mais aberto são os laterais. Então, a gente constrói quase um 3-6-1. Porque você tem Denner e Matheus recebendo essa bola, apoiando tanto o jogo pelos lados, quanto construindo por dentro. E seus pontos vêm por dentro dessa opção de passe e aparecer para finalizar. Acho que essa foi a melhor chance do Atlético contra o Cianorte, quando o Jajá acabou finalizando para fora. Um lance que poderia mudar completamente o jogo, né? Aqui a gente já vê uma mudança tática. O repertório do Antônio Oliveira. Porque o que o Antônio Oliveira fez? Ele desafogou o meio-campo, desafogou o meio-campo, botou o Vinícius Mingotti e botou o Iago. Então, ele quis jogo em profundidade. Ele abriu um atacante de velocidade por cada lado e botou dois jogadores por dentro. Ah, isso é amontoar atacante? Não, porque o Iago e o Reinaldo voltavam para fazer o meio-campo. Então, eram jogadores que apareciam na frente, faziam muita transição, mas também eram jogadores que ajudavam na recomposição de maneira muito inteligente. Aqui, mais um exemplo de jogo em profundidade. O Mingotti recebe a bola, faz o pivô e aqui já está o Iago na transição. Aqui já está o Iago na transição para aproveitar esse corredor. Então, olho nesse 4-2-4 que pode surgir em algumas circunstâncias do jogo, sabe? E destacar também a possibilidade e a capacidade do Mingotti de ser esse pivote. Do cara que recebe a bola, gira, inverte. Recebe a bola, gira, inverte. Vai ser uma posição fundamental. Rapaziada, eu vou crescer aqui novamente. É basicamente isso. Trouxe alguns sprints. A gente viu o Atlético atacando com uma linha de 4 antes do centroavante. Viu o Atlético jogando com 3 zagueiros num 3-6-1 ali. E viu um 2-3-4-1. A gente viu uma mudança de formação, de estratégia, de comportamento de várias posições. E é o que eu falo para vocês. Óbvio, isso aqui não diz quase nada sobre o jogo do Antônio. Mas diz o que eu já venho batendo na tecla. Boas ideias. Ideias que podem dar certo. Eu acho que existem contextos para você executar determinadas ideias. Mas a gente precisa destacar. É um cara que pensa bem em futebol. Tem bom repertório. E pode ajudar muito o Atlético. Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Tamo junto. É nóis, viu?